Vai Matem! Vai Matem! Vamos pular, vamos pular! Para o vitório do chão! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Vai! Vai! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Vai! 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 Se essa vida se resume a dinheiro, corre, corre o dinheiro! Para a vida se pagar, vai fazer o quê? Se acorda sem trocar, sem mentira empolada, sem turco, não vale nada! Se ganha o real, fudeu, cara real! Fudeu, pra pagar o Natal, eu chamo o cheque especial! Se quem é que tem, vem, tem! Para o carnaval, tô mal, sabendo o mínimo, não saio do lugar do chão! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Se essa vida se resume a dinheiro, corre, corre o dinheiro, para a vida se pagar, passa o quê? Se é todo, sem o puto, sem dinheir, fico maluca, mas tô pra me acostumar! Não passou o cartão, fudeu, pro futeu, até não, fudeu! Essa vida aí, mas só me resta da vigueu, estourou o creme, citou, escutou o dé, pintou! Já virou fumaça, churrasco, citou de amanhã! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Aqui, mais forte e alto! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Um, dois, três! O dólar vale mais que eu, eita fudeu, vale mais que eu! Sobe dólar, desce dólar! Sobe dólar, desce dólar, desce dólar, desce dólar! Sobe dólar, desce dólar, desce dólar, desce dólar velo!